Esta subscreve, bem respeitosamente, requer ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais que proceda a investigação e fiscalização acerca da situação financeira do Hospital São João Batista de Viçosa. Justificativa, considerando as notícias trazidas a esta Casa Legislativa pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, diretor da administração, senhor Sérgio Cardoso Pinheiro, sobre os recorrentes atrasos nos repasses por parte do Estado de Minas Gerais e a desatualização das tabelas de referência de tais repasses. Encaminhamos cópia de toda a documentação a esta curadoria da saúde, pugnando por providência junto ao Estado, uma vez que é estarrecedor ver a atual situação das casas de saúde de nossa cidade, onde pessoas estão morrendo e as autoridades do Estado fechando os olhos para esta situação. Viçosa não merece tamanho descaso com sua população. Clamamos por providência desse competente Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Moção número 14 de 2017, senhor presidente da Câmara Municipal, requeremos na forma regimental, seja enviada moção de profundo pesar aos familiares do senhor Sebastião Elias Cardoso pelo seu falecimento. O senhor Sebastião Elias Cardoso faleceu 72 anos de idade, era natural de Cajuri, pai do vereador Antônio Elias Cardoso, José Luiz, Adilson e Júlio César e Carlos Tadeu. O senhor Sebastião deixou também a esposa Alzira de Amorim Cardoso, as noras Graziele, Lenilda, Auxiliadora, Conceição e Gislene, além de seis netos. O senhor Sebastião era aposentado da Universidade Federal de Viçosa e atualmente trabalhava em sua propriedade como agricultor, cultivando seu alimento próprio e também por lazer. Pai amoroso, dedicado e companheiro com seus filhos, sempre tinha uma palavra amiga para acalmar aquele que necessitava de seu auxílio. Homem honesto e de muitos amigos, procurava na medida do possível ajudar a todos que o procuravam. A Câmara Municipal de Viçosa, com votos de pesar, se solidariza com a dor dos familiares do senhor Sebastião Elias Cardoso. Discussão e votação, as proposições a vuz. Vereador Ronildo Antônio Ferreira, não vai discutir não. Professor Idelmino. Muito obrigado, senhor presidente, vereador Carlitos Alves. Bem, novos colegas, eu estou aqui fazendo a indicação, a indicação 289 barra 2017, em que eu solicito ao senhor prefeito municipal, que intercida junto ao competente, para trazer para essa casa uma série de esclarecimentos em relação à receita corrente líquida do nosso município, no que diz respeito ao impacto da proposta de reajuste do Poder Executivo para os servidores municipais. Eu faço isso, na verdade, meus próprios colegas, vocês estavam aqui participando da reunião em que se fez presente o SINFUP, se fez presente o nosso jurídico da casa, se fez presente também a nossa assessoria contábil da Câmara, mas, infelizmente, o representante do Executivo, o Executivo Municipal, que poderia trazer para nós, vereadores, para o SINFUP, enfim, para todos os presentes, não veio a essa reunião. Então, ficou uma série de questionamentos, uma série de perguntas, interrogações realmente para poder serem esclarecidas. E, por meio dessa indicação, novos colegas, eu estou exatamente buscando munição, buscando informação para poder dar a essa casa legislativa uma tranquilidade de discussão e votação do projeto quando o projeto reajuste salarial do servidor for colocado em votação. Peço ainda aos novos colegas, aqueles que fazem parte das comissões, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças da Câmara, que realmente, deus pareceres para que esse projeto venha para a votação, sempre em diálogo com o SINFUP, sempre em diálogo com os outros vereadores dessa casa, para que realmente não pare nenhuma dúvida em relação à receita corrente líquida do nosso município e o impacto do reajuste salarial do nosso servidor em relação às finanças municipais. Muito obrigado. Boa noite a todos. Proposições em discussão. Mais ninguém inscrito. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Proposições aprovadas. Discussão e votação. O seguinte projeto. Projeto de lei número 25. Primeira votação. Prefeito Municipal autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação dos Catadores de Viçosa na forma que específica. Em discussão. Sábio Zé. Obrigado, Sr. Presidente. Queria parabenizar o Executivo por esse projeto de lei. Ele autoriza o Executivo a fazer um convênio com a ACAT, que é a Associação dos Catadores. Viçosa tem, Sr. Presidente, demais vereadores, público que nos escuta, duas associações de catadores, a ACAT e a ACAMARI. A ACAMARI fica localizada ali na usina do Trevo, indo para o Fundão, do São José do Triunfo. E tem também a ACAT. É até boa a presença aqui do diretor de limpeza pública do SAAI, que é uma matéria que diz respeito a resíduos sólidos. E a Prefeitura, nesse projeto de lei, autoriza, então, a ACAT celebrar convênio para que os imóveis, perdão, imóveis, isso mesmo, da Prefeitura que estão, vamos dizer uma palavra bem popular assim, sucateados, que não têm mais uso, condição de uso, possam ser doados para a ACAT. Então, o projeto é isso. São todos os imóveis da Prefeitura que não têm mais valor material, que não têm mais uso, que não têm mais serventia, vão ser destinados à Associação de Catadores, para que eles possam dar uma destinação mais apropriada e, consequentemente, gerar renda também para a Associação. Então, mais uma vez, acredito que o Executivo acertou nesse projeto e tem o meu voto favorável. Projeto em discussão. Sr. Presidente, realmente concordo com as palavras do Sr. Vereador Sábio José. É uma boa iniciativa vindo do Executivo, dada a grande questão social que envolve esse setor da economia solidária, em Viçosa, e também a questão do que fazer com esses materiais que se encontram no nosso depósito, ou nos nossos depósitos, nos nossos departamentos da Prefeitura, de Viçosa. Quero concordar com o vereador Sábio, que o município de Viçosa abre, eu quero acrescentar, abre um precedente para futuras parcerias também com outras instituições que possam aproveitar o que nós temos e para que não seja perdido, jogado fora, ou depois ter que ter outros usos, porque é tão burocrático fazer essas doações, então, parabenizo também o Executivo por isso. Presidente, só uma correção aqui, eu falei imóveis, são móveis. Desculpa, obrigado. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. O senhor secretário, se fala do leitor do segundo projeto, por favor. Projeto de lei número 26 de 2017, primeira votação. Prefeito municipal, altera a redação do parágrafo único do artigo 200, da lei número 810 de 91, e da outras providências. Projeto em discussão. Sábio, José. Obrigado novamente, senhor presidente. É importante a discussão desse projeto, ele altera a data base do vencimento dos servidores públicos municipais. Então, quando a gente diz aqui que o sindicato tentou o máximo possível negociar com o Executivo, esse projeto é exemplo disso. Qual que era a proposta inicial do SINFUP? Que a data base fosse alterada para janeiro. Por que disso, senhoras e senhores? A data base de reajuste do salário mínimo é janeiro. Já foi maio, e maio era uma questão simbólica, vereador de J. Rony, por causa do primeiro de maio, dia do trabalhador. Então, durante décadas, o reajuste do salário mínimo foi em maio. Mas, acabava que o trabalhador perdia cinco meses de reajuste salarial. Sendo que a inflação não para, como todos nós sabemos. Então, desde 2005, a data base do salário mínimo federal é em janeiro. O que os servidores públicos municipais queriam? Que fosse equivalente à data base deles, também em janeiro. Então, a primeira proposta de negociação enviada pelo SINFUP para o Executivo Municipal foi que, a partir do ano que vem, a data base da correção salarial fosse janeiro. O Executivo não concordou, porque falou que ia bagunçar a sua programação financeira. E aí, fez essa contra-proposta que está sendo apresentada aqui até o ano de 2020, que é o último ano dessa atual gestão. Então, qual que é a proposta apresentada? No ano... Hoje, a data base é maio. No ano que vem, ela vai para abril. Em 2019, ela vai para março. E em 2020, ela vai para fevereiro. Então, quando eu digo aqui que o sindicato tentou negociar, quando o Executivo Municipal fez essa contra-proposta, o sindicato aceitou. Então, o que mostra aqui, vereador Wallace, que o sindicato não foi intransigente. Ele foi, pelo contrário, muito flexível. Porque a proposta dele, o vereador de J. Rony sabe muito bem disso, era janeiro. Só que, vendo aqui um sinal de que poderia conseguir esse avanço de forma progressiva, aceitou, então, a proposta do Executivo. Então, esse projeto foi um dos pontos que o sindicato abriu mão da sua proposta inicial e cedeu a um ponto de pauta do Executivo Municipal. Então, só para repetir, o público de casa acompanhar aqui a nossa votação, esse projeto de lei, ele coloca, como data base de reajuste dos servidores públicos municipais, no ano de 2018, o mês de abril, no ano de 2019, o mês de março, no ano de 2020, o mês de fevereiro. Também tem meu voto favorável, Sr. Presidente. Muito obrigado. Projeto em discussão. Sr. Presidente, realmente, esse projeto, 026-2017, que altera a data base dos servidores públicos municipais, é uma prova inequívoca de quanta negociação democrática houve partindo do Executivo e quanto a negociação democrática houve partindo do Sindicato e chegaram-se a essa, uma das conclusões, de ano a ano, vem caindo o mês para que o direito, que é deles, seja novamente janeiro de cada ano, direito de reajuste, da data base para reajuste. Quero lembrar, como líder do governo, líder dessa administração, que as negociações exaustivas, sempre que foram documentadas legalmente, dentro do protocolo do município de Viçosa, que não foi criado nessa administração, o protocolo antigo, teve o respaldo e a contraproposta do que poderia ser feito e essa que está aqui hoje para a nossa votação é uma delas. Parabéns aos dois lados por ter conseguido chegar ao resultado dessa negociação. Projeto em discussão. Vereador, professor Idami. Senhor presidente, me permite fazer a discussão daqui? Bem, na verdade, eu gostaria de complementar alguns pontos que o vereador Salvo José colocou. Primeiro, parabenizar a ex-direção do CINFUP, o Joãozinho, que realmente se empenhou em todos os sentidos no que diz respeito a chegar a um denominador comum com o Executivo nos vários pontos da pauta de negociação. A questão salarial e outras questões que estavam sendo discutidas na mesa de negociação. Bem, a princípio, vereador Salvo José, na verdade, o primeiro ponto que foi levantado em relação à data base era retroagir à data base de uma vez só. O Executivo colocou que geraria um impacto muito grande na folha e realmente isso é verdade, quando você retroage isso de uma vez, sobe lá para cima o gasto com folha na receita corrente líquida. Então, aí veio a contraproposta do Executivo realmente de fatiar isso em vários anos, retroagindo a cada ano, um mês, a data base e a gente chega então realmente nesse projeto que aqui se encontra e aí o vereador J. Rony, negociação tem que um ceder o outro ceder para chegar no denominador comum. Realmente, esse ponto da pauta chegou-se a um denominador comum porque houve diálogo em relação a esse ponto. Mas aí eu quero só lembrá-los que a pauta toda de negociação ela foi literalmente fatiada. Aqui houve-se um denominador comum, foi interessante para o Executivo Municipal, muito interessante para os servidores municipais, parabenizo o Executivo por esse entendimento, mas infelizmente dizer que a pauta toda de negociação ela foi discutida, foi torneada pelo diálogo, isso não é verdade. Prova disso foi a última reunião que nós tivemos aqui para poder discutir a questão do reajuste salarial e infelizmente o Executivo não se fez presente. Tenho meu voto favorável, senhor presidente, realmente é um projeto que vai de encontro aquilo que é interesse do servidor municipal e claro do nosso município. Muito obrigado. Projeto em discussão. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. projeto aprovado em primeira votação. Não tendo mais projeto no segundo expediente, eu queria pedir a compreensão dos colegas, nós temos que votar, fazer dúvida extraordinária para votar subvenções que já estão atrasadas das entidades viçosas. Eu agradeço a compreensão de todos. De acordo com o requerimento 018-2017 do vereador Geraldo Luiz Andrade, convidamos o senhor Martim de Almeida da Silva Júnior, diretor de limpeza pública do SAI, para participar da mesa diretora para discutir a limpeza pública de Viçosa. Seja bem-vindo, senhor Martim. O senhor Geraldo não pôde estar presente. Gostaria de saber dos vereadores, alguém que se prontifica a começar para fazer a pergunta primeiro. Tote? Senhor presidente, só questão de ordem, é sugestão minha, eu encaminho para que o convidado se manifeste sobre a questão da limpeza pública, municipal, a maneira com que o SAI vem tratando a questão. A gente sabe que existem muitas reclamações em relação à questão da limpeza, boa parte delas são os próprios cidadãos que às vezes colocam esse lixo fora de hora para poder recolher e às vezes ver animais acabam movimentando aquele lixo, enfim. Eu gostaria, senhor presidente, de sugerir encaminhamento primeiro do nosso convidado se manifestasse e aí sim a partir da argumentação dele nós possamos fazer as perguntas, fazer as discussões. Obrigado. Peço desculpa ao senhor chefe da limpeza pública, atropelei as coisas, por favor, faça sua explanação como que está a situação da limpeza de Viçosa hoje. Boa noite. Eu queria agradecer o convite para tentar explicar e esclarecer a população. Hoje, a limpeza envolve cinco pontos. Então, é coleta, varrição, capina, aterro sanitário e reciclagem. Então, na coleta seletiva hoje, nós temos cinco caminhões que fazem rotas de manhã, que já foi explicado uma vez aqui, são cinco caminhões com 34 pessoas trabalhando. E, tudo começa na coleta convencional. Por quê? Se o gari que está acompanhando o caminhão, ele consegue recolher o lixo e, naquele momento, o que ficou para trás, varrer e jogar para dentro do caminhão, já é um grande avanço. Então, a gente fica muito tranquilo que isso, os garis já compreenderam essa função que é recolher e fazer uma limpeza do lugar onde estava o lixo. Porque pode ser que o lixo ficou um pouco a mais tempo lá, o cachorro veio e espalhou, veio o catador, abriu a sacola para procurar uma latinha ou um plástico para fazer a reciclagem. Então, naquele momento que ele fez essa limpeza, a coleta já começou muito bem. Depois, passamos para a varrição. Então, eu vou dar um apanhado geral do que nós temos hoje no SAI. Nós temos 89 funcionários. Então, 34 encontram-se na coleta, 10 encontram no aterro sanitário e 44 40 fugiu aqui, encontram na varrição. Então, no centro da cidade, hoje, nós temos mais ou menos 15 pessoas varrendo a cidade e o resto, que sobra 20 e poucas pessoas, para varrer de sós inteiros. Então, essa deficiência nós temos mesmo. Então, esse da população reclamar que aqui eu não tenho um varredor na rua, eu não estou vendo um varredor nenhum dia, isso nós temos sim. Nós estamos tentando corrigir esse problema que nós temos lá. No aterro sanitário, o aterro sanitário, eu sempre gosto de reforçar que ninguém lembra do aterro sanitário, mas, na região, conversando com a Fian, veio fiscalizar a gente, e ele comentou com a gente, falou assim, no raio de 180 quilômetros, vocês são os únicos que têm um aterro sanitário. Isso, para a cidade Viçosa, é muito importante. Ele não aparece, ele não dá mérito nenhum, mas, é uma coisa que é muito boa para a cidade. A respeito da reciclagem, foi ótima a proposta, porque as cooperativas, elas precisam mesmo do material. Então, nós temos hoje, as duas cooperativas que já foi explicada e quais são aí, nós temos na Acamare, são 21 catadores e na Acate são 28 funcionários, são, lá na associação, lá no galpão, lá no galpão, eles são catadores, eles saem às ruas para buscar o material. E lá na usina de reciclagem, eles são trilhadores, o material vai a eles lá. Então, o que a gente tem que fazer é tentar aumentar essa reciclagem lá. Como que nós estamos pensando isso? Nós tivemos duas vezes em Itaúna. Itaúna é um exemplo de coleta lá. Então, nós participamos duas vezes. Uma, nós conhecemos o processo todinha e a segunda vez que nós já fomos lá, nós levantamos o espaço de lá para ver qual que é a realidade para trazer para cá. Itaúna, ela funciona da seguinte forma, que é um estudo que nós já estamos fazendo para 2018. Nós vamos recolher reciclados na cidade inteira. Então, o programa nosso é fazer reciclados na cidade inteira, acompanhando os modelos de Itaúna. Como que é o modelo de Itaúna? Itaúna é metade do bairro é recolhido úmido, a outra metade está fazendo reciclagem. No outro dia, um úmido de um lado e reciclagem do outro. Então, são alternâncias de coleta. E no centro, continua fazendo as duas coletas ao mesmo tempo. No mesmo dia, reciclagem e úmido. Então, lá em Itaúna, hoje, em Viçosa, nós temos 3% de material recolhido e em Itaúna, hoje, eles estão fazendo 23%. Então, isso, para a associação, é muito bom porque eles conseguem sobreviver da venda desse material. Uma coisa que a gente esbarra é o que a gente arrecada. Nós não temos muito recurso para trabalhar. Então, a gente sempre está tendo que ajeitar de um jeito. A arrecadação, hoje, em taxa de lixo, ela gira em R$ 450 mil. Nós temos mão de obra R$ 240 mil, terceirizados, caminhão, caçamba, caminhão compactador, temos mais R$ 88 mil. No ano que eu estou aqui participando, nós tivemos duas compras, uma aquisição e um contrato de capina. A aquisição foi um trator de R$ 360 mil e a capina foi uma capina de R$ 440 mil. Então, no ano, foi capinado em Viçosa inteira, fez a capina em Viçosa inteira e repetiu em alguns lugares. Só que nós temos um problema muito sério que o mato a partir de setembro, outubro, começou o período de chuva, você pode capinar um dia, você pode vir com capina manual, você pode vir com capina de roçadeira, que o mato passou três, quatro dias, já aparece, dez dias, ele já cresceu de novo. Então, nós temos um problema muito sério e nós já estamos abrindo a licitação de novo para abrir a concorrência para contratar uma empresa de novo para fazer a capina de Viçosa de novo. Em despesa de combustível, pneu, luva, material lá, a gente chega num total de 418 mil reais. Então, a gente trabalha mais ou menos numa sobra de 32 mil reais. Um caminhão que nosso custa hoje em média 300 e poucos mil reais, a gente tem que juntar quase o dinheiro o ano inteiro para conseguir comprar um caminhão compactador. Aterro. Eu acho que, eu não sei se eu consegui esclarecer, vamos ver as perguntas que eu acho que vai ser melhor aí. Para a pergunta, vereador Totti, depois o Helder. Marchinho, muito boa noite, obrigado por você ter vindo. Marchinho, acho que quase a pergunta de um vai ser quase de todo mundo, porque é sobre coleta, capina, invasão. No Cantinho do Céu, em 2011, Santo Antônio, eu fiquei à frente lá um período e lá, naquele momento, tinha oito pessoas trabalhando dentro do Cantinho do Céu, Santo Antônio, aonde fazia duas avenidas principais, a Joaquim Lopes faria, e repartia, duas em cada morro ali, e uma do outro lado, onde tem a rua Cajuria ali, e outra ficava ali, e uma vez por semana a gente fazia aquela BR que chegava até a rodoviária. Hoje, parece que no Cantinho do Céu são só três pessoas lá hoje, né? Eu entendo que naquele tempo tinha uma turma da prefeitura no SAAI, era uma turma bem do que está hoje. Aí, o que pode ser feito para melhorar esse número, se vocês já estão pensando, eu não sei, em algum concurso, e sobre a capina, igual você falou aí, que você vem com a inchada, você vem com a roçadeira, não tem como, a verdade é essa, porque em pedra fincada, igual o Santo Antônio, tem muitas ruas, em Nova Viçosa, tem muitas ruas, Fundão, né, Antônio Elisa, acho que lá tem algumas ruas ainda, com pedra fincada, quando você começa, faz a capina com um dia, com uma semana, você colocou até muito tempo aí, com uma semana o mato volta tudo. Por que não voltar com a capina química? Não pode ser feito alguma coisa, um pedido, para a gente estar voltando com isso, quais são os danos, né, que pode, que está trazendo. Agora, sobre essa, a limpeza, quando a coleta de lixo, o pessoal sai, vem, faz a coleta, e sai com o seu caminhão, tem muitos lugares, Martim, que não tem jeito dos meninos fazer tudo ao mesmo tempo. Colher o lixo e varrer, o tempo é pouco, pouco que eu falo assim, eles trabalham muito, eles passam lá perto de casa, eles já brincam comigo e falam, eu vejo isso, como tem vez, fica a sujeira para trás, né, acho que nós, nós, nós temos que aprender também a ajudar, né, por quê? Porque a turma sai, passa lá, presidente, e colhe o seu lixo. Onze horas, eu estou falando de perto da minha casa, onze horas, quando dá, mais ou menos ali, meio dia, aí, o povo vai e começa a jogar uma sacolinha, outra sacolinha, então, nós temos que ajudar, procurar ajudar. Então, é, tem ponto, sim, que dá para fazer essa correria, mas tem ponto que não. com a palavra, Martinho, vão responder em broco, fica mais fácil, um, três, com a palavra, o vereador Helder. Boa noite, Martinho, agradecer a sua presença. É, um dos pontos que eu gostaria de saber, é, está acontecendo a retirada dos containers da cidade? Porque eu tenho tido algumas reclamações com relação a isso. Segundo ponto, você disse aí que o caminhão, quando passa recolhendo o lixo, se sobrar restos, eles fazem a varrição do local e não deixam ali resíduos ali. Eu gostaria de saber se, se realmente isso vem acontecendo, ou o cidadão, quando ocorrer, vê essa situação, que o pessoal não fizeram ali a limpeza da área, dos restos do milho, lixo que estão naquele local, se podem ligar ali no Saia, para poder realizar a denúncia. Outro ponto, gostaria de saber quais são as áreas que são atendidas aí com os varredores. Com os varredores. E, você falou que são 35 varredores? 44. 44 varredores, sendo que 15 ficam no centro e o restante para o resto da área da cidade. Eu, no meu ponto de vista, acho uma injustiça, porque todo mundo paga ali a coleta de lixo. Entendo a situação do Saia, e sei que, igual você expôs, os recursos são poucos, mas eu acho beneficiar o centro, está certo, é a cara da cidade, mas também nós temos ali a população da periferia que também precisa desse trabalho, desse serviço. aí gostaria de saber o que de efetivo que vocês têm, qual a solução que vocês têm buscado para realizar, para aumentar o número de efetivo ou então distribuir mais para as periferias esses varredores, para poder beneficiar toda a população. Minhas perguntas são só essas. E só fazer um comentário também, como o Tote disse ali, é a mais pura verdade. Às vezes tem pessoas, não são todo mundo, tem uma minoria que não respeita o horário da coleta do lixo, isso dificulta muito o trabalho do Saia. Além de dificultar os seus trabalhos, ainda prejudica o vizinho ainda que coloca ali o seu lixo na hora certa. Então, acho que deveria até ser feita uma campanha mais intensa com relação a isso, para ver se melhora. E também existem as pessoas que saem jogando papel para chupar para a rua fora, eu me lembro que ano passado, um ano atrasado, o Sávio vai me ajudar porque o Sávio é bom de cabeça, um cidadão que chegou reclamando aqui com relação às propagandas que são distribuídas ao longo do calçadão, o cidadão pega essas propagandas e chega ali na esquina e já joga tudo fora, ele sai recolhendo e joga fora, meus questionamentos são só esses. Obrigado. Vereador Montanha. Primeiro que eu gostaria de agradecer o Martim fazendo esse trabalho que não é fácil, não só você, como todos os funcionários de lá. E, primeiro, parabenizar, viu, Martim, pela forma que é feita a coleta lá no Fátima, onde todo mundo entendeu o programa de tirar os containers da rua para que os moradores coloquem o lixo só no horário certo, lá na pracinha, funciona de uma grande, de forma, assim, não questionando os outros bairros, mas lá no nosso bairro, os próprios moradores brigam com o outro na questão do horário de colocar o lixo para fora. Então, e outra coisa que eu gostaria que fosse solicitado, Martim, quando estávamos na prefeitura, foi feita aquela campanha muito bem feita, não só por mim, como por vários órgãos da prefeitura, onde nós fizemos aquela... Não é, Tote? Tote também estava presente na época também, que nós fizemos aquelas limpezas de rua por rua, bairro por bairro, foi muito bem feito, não é, Tote? Foi muito bem aceito pela população, mas acho que poderia estar voltando com aquela campanha, acho que seria muito interessante. E, mais que nunca, te agradecer, que eu fui prontamente atendido essa semana pelo departamento. Muito obrigado mais uma vez. Vereador Sávio José. Obrigado, Helder. Martim, também agradeço a sua presença aqui e vou falar o que, infelizmente, às vezes, as pessoas não gostam de ouvir, mas a gente tem que falar. o serviço de coleta em licença é muito ruim. Aí eu não estou colocando culpa em ninguém, não estou responsabilizando ninguém, estou falando o que a gente escuta todo dia, tá? E só de estar numa diretoria dessa, mostra a coragem do senhor de tentar encarar esse problema. Mas o serviço é muito ruim. Eu queria pontuar duas coisas com o senhor. Primeiro, que o senhor dissesse a nós e aos telespectadores, que pé que anda o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Eu fui nomeado por essa casa, senhor Martim, em 2015, como representante da Câmara na construção desse plano. Nós tivemos quatro excelentes reuniões, onde estava o SAAI, Prefeitura, Universidade, Associações de Catadores, e depois esse plano parou. Então, até conversei uma vez com o Rodrigo, ele disse do volume de trabalho, mas que era uma das prioridades do SAAI retomar esse plano. Aí gostaria de saber do senhor. E a outra questão, quando o senhor fala da coleta seletiva, e aí eu me sinto à vontade, Martim, de discutir esse tema e colocar pontos de vista para colaborar com o debate, porque é um tema que eu acompanho desde que eu entrei nessa casa. Eu tenho uma ligação muito boa e um respeito muito grande por dois projetos da Universidade Federal de Viçosa, que o senhor conhece muito bem, a ITCP e o projeto Interação, coordenados respectivamente pela professora Bianca e a professora Nádia, que tem um trabalho constante, o senhor sabe muito bem disso, com os catadores no caso que eu vou dizer aqui, principalmente com a Camari. E eu tive a oportunidade de estar com eles em Maiumirim, para conhecer também, como vocês foram para Itaúna, como funciona a coleta seletiva lá em Maiumirim. É uma cidade menor que Viçosa, todos nós sabemos, mas também é um modelo para o Brasil inteiro, inclusive já ganhando prêmios da Petrobras, do Banco do Brasil. E o modelo de lá, ao ponto até que eu tenho conhecimento, por isso que eu falo que é colaborar com o debate, com as ideias, é um modelo que traz grandes avanços ambientais e grandes avanços na questão de geração de emprego e renda e, consequentemente, de cidadania. O que a prefeitura lá faz, senhoras e senhores? Ela contrata, através de convênio, a associação de catadores, eu estou terminando, sabe, senhor presidente? A associação de catadores para fazer a coleta seletiva. Então, não é a prefeitura que faz, quem faz é a associação, eles são remunerados por isso. Então, eles não ganham só o que eles vendem, eles têm um salário fixo e eles têm obrigação, com o contrato, de fazer a coleta seletiva. Isso trouxe dignidade para aquelas pessoas. E, além disso, terminando, lá se faz um dia de coleta seletiva e no outro dia de coleta convencional, segundo os moradores, dá muito certo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Para terminar mesmo, senhor presidente, porque o Rodrigo Bicari, presidente do SAAI, falou que estava analisando essa questão de contratar a associação. Queria saber que pé isso anda. Obrigado. Gostaria de pedir para o senhor responder a pergunta dos quatro colegas, por favor. Novo vereador, só questão de dúvida, esse pagamento é uma empresa que tem? Você pode mentir. É um convênio da prefeitura com a associação de catadores. A prefeitura que paga. Entre a prefeitura e os catadores. E a associação de catadores. Obrigado. Novo vereador, muito inteligente nas suas palavras. Tote, eu não vou saber precisar a quantidade e a época, mas, em 2011, o SAAI tinha para varrição, capina e aterro, ela tinha 140 pessoas. Então, se você diminuir, tira o pessoal da coleta, tira o pessoal do aterro, então, de 89, nós teríamos mais 50 e poucas pessoas para a Viçosa. Então, tem 50 e poucas pessoas que não estão hoje no quadro. Mas, não estão, é porque teve uma época, aí eu não vou saber explicar direito. Teve uma época que teve o terceirizado, aí o promotor entrou, teve que fazer um concurso público, manteve o terceirizado um tempo e depois tirou. Por isso que lá no Cantinho do Céu tinham 11 pessoas, no Novo e Sosa tinham 12 pessoas, lá no Fundão, eu acho, tinham 8 pessoas. Então, eram bastante pessoas para todos os baixos. Santa Clara era para todo lugar. Hoje, você tem poucas pessoas, mas porque o quadro está com pouca gente trabalhando. a respeito da capina química que nós temos uma normativa da Andifes. Normativa não é lei. Lá fala que recomenda não usar o ebicida na cidade. Mas não é lei. Então, nós estamos tentando uma forma para tentar conseguir usar. Que seja à noite, que seja de madrugada, porque o mato, nós vamos estar fazendo um novo contrato, e esse contrato ele é caro, e passa três meses, o mato está todo aí de novo. Então, a gente fica gastando um dinheiro que a gente poderia estar destinando para um outro lugar, que é a capina química, ele é muito mais barato, mas muito mais. Não fica 10% para fazer liçosa inteiro. Então, você coloca três vezes que você fizer no ano, você vai ter um controle muito melhor. mas nós temos algumas coisas que tem que acertar ainda. Helder, a respeito dos containers. Os containers, a dinâmica do SAI hoje é retirar os containers mesmo. As pessoas têm, a comunidade tem que entender que o lixo, nós estamos fazendo o trabalho. Eu concordo com o Sábio que não é o ideal. Isso não é. mas com o quadro que a gente tem com os funcionários, mas os funcionários são bons. O que eles estão fazendo, eles fazem bem feito. Concordo que tem na segunda-feira, eles não conseguem fazer muito porque o lixo quase que dobra na segunda-feira. Mas a gente sempre está recomendando, pedindo a eles para ter uma atenção especial. Não precisa ser todo dia no mesmo lugar, mas faz num dia num lugar, num dia no outro lugar para estar retirando. Então, o container, a experiência que a gente está vendo todo lugar que tem o container, nós temos um problema. Então, ontem mesmo, nós tiramos hoje o container na praça ali do Cezinha. Tinha dois cavalos comendo dentro do container e o container todo quebrado. Então, nós já vamos fazer um trabalho com o pessoal da região ali para pedir o pessoal do restaurante. O que acontece? O caminhão ali passa duas vezes. São poucos lugares da cidade que o caminhão passa duas vezes. Ali é um lugar que passa duas vezes. ali na Pegarrofes. O caminhão passa duas vezes. Então, pediu o pessoal dos restaurantes. Ah, fechou depois das dez. O caminhão passou sete, meia, oito horas. Que ele segure o lixo dentro do estabelecimento dele e que no outro dia cedo ou onze horas da manhã ele coloca lá de fora. Mesmo que vai ser as duas. Mas não ficou a noite inteira. Então, o cachorro não mexeu, o catador não procurou latinha e o cavalo que apareceu aí ontem não mexeu no lixo. E o cavalo ainda tem uma coisa. Ele coloca a cabeça e tira o lixo lá de dentro. Ele consegue espalhar o lixo para todo lado. Então, o container nós estamos trabalhando para isso. a respeito da ligação o site está disponível meu telefone na hora que o pessoal liga lá no site não fica esclarecido eles passam o meu telefone particular o particular não que é do site que está comigo e a pessoa pode me ligar na hora. Se eu não conseguir resolver na hora eu vou com a pessoa converso com ela. Muitas vezes é container container eu quero container. Aí eu vou na pessoa a pessoa fala assim aonde você quer o container por que você quer a sua rua está limpa ah não, eu quero container quero ter o conforto de ter o container aqui na minha rua. Fala assim aonde você quer ter? A pessoa vira e fala assim ali no muro ali do outro lado da rua perto do vizinho. Então, a pessoa também não quer ter o container perto. Então, essa experiência a gente o site está não mais nós não vamos ter mais container a ideia é não ter mais. Varrição a varrição nós estamos fazendo um contrato porque fica muito complicado a gente procura na literatura quanto que um varredor tem que varrer é dois quilômetros é um quilômetro é no centro da cidade é uma praça não tem uma informação concreta do que que é a realidade. Então, com a professora Mônica da Universidade Federal de Viçosa nós fizemos um convênio com ela e ela está levantando tudo isso. Então, ela está levantando quantas pessoas que a gente tem varrendo agora essa segunda etapa ela vai marcar o tempo vai ver o quilômetro que a pessoa está varrendo e vai ver vai fazer opções vai dar vai dar possibilidades para a gente se a gente vai contratar mais gente se a gente vai colocar um caminhão um varredor no centro da cidade e tirar o pessoal do centro para os bairros que não estão sendo contemplados hoje então, ela vai fazer esse estudo tanto de varrição quanto de capina o contrato dela é varrição e capina então, ela vai colocar na realidade o que que a gente precisa hoje e ela pode chegar à conclusão também que a gente precisa de 240 pessoas que era naquela época só que se a gente colocar os 140 pessoas nós não vamos ter recurso então, nós vamos ter que voltar à Câmara e pedir que vai ter ou faz assim ou faz assim para a gente ter uma possibilidade de aumentar a varrição mas tem que aumentar o recurso também montanha a respeito da campanha eu não peguei direito se é da campanha da Deng ou antes eu não lembro oi mutirões era da Deng da Deng isso 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 aí a gente pode juntar com o pessoal da saúde e da Deng agora que vai vir a gente pode ser parceiro porque a gente não pode também assumir uma responsabilidade que acaba sendo muita coisa da última vez que foi feito no bairro Bom Jesus seria a prefeitura itinerante também então a gente poderia fazer uma parceria porque o SAI também não pode assumir isso não a última a gente consegue ajudar na soma porque igual no Bom Jesus isso eu ainda não estava no SAI lá foi tirar 200 e poucos caminhões então é um material que e a gente tem que repensar porque nem tudo pode ir para aterro nem tudo pode ir para reciclagem então nós acabamos ficando na reciclagem lá na usina de reciclagem parecia um lixão aquele monte de coisa lá depois de um certo tempo conseguimos dar a destinação correta para o material todo de lá o SAI a respeito do montanha eu acho que o plano ele parou eu até conversei com o Rodrigo não vou lembrar quando mas nós ficamos limitados a algumas coisas que dependem de mão de obra de levantamento porque foi feito o levantamento há dois anos atrás de pesagem e hoje a realidade é outra então o Rodrigo está achando melhor contratar uma empresa para fazer isso aí mas isso não está certo ainda não a comissão não acabou ainda não só que ela parou porque tem algumas coisas que a gente precisa de mão de obra e não consegue fazer que é o levantamento de granulometria tem outras coisas que foram feitas há um tempo atrás que hoje já se perdeu tem que mudar o que está o foco o objetivo acabou só terminar só para a coleta seletiva me dá só está com o tempo ainda coleta seletiva essa visita que em Manho Mirim nós queremos ir lá eu acho que o Rodrigo já foi mas eu eu não fui ainda então nós escolhemos Itaúna porque a população é mais ou menos parecida com Viçosa só que a realidade Itaúna é diferente a realidade é eles na taxa eu vou falar um número eu não sei se é real que eu escutei lá eles arrecadam oitocentos e poucos mil reais por mês então eles conseguem pagar mas não podemos fazer isso aqui não eles conseguem pagar 140 mil reais para as cooperativas para uma cooperativa de lá é um dinheiro que a cooperativa com a venda consegue vender o material consegue tirar mais ou menos dois mil e poucos reais ou no mês que é um valor muito bom só que a gente também não pode também fazer dar uma esperança para os catadores que nós vamos ter isso investir isso que a gente não tem então a realidade de Itaúna é diferente de Viçosa hoje nós não temos esse recurso para estar mas nós damos apoio lá na São Vicente e Paula o aluguel é responsabilidade do SAAI a água a luz e lá na usina a água que é bomba a luz é responsabilidade nossa e a manutenção do lugar algumas coisas a gente ainda assume a respeito da reciclagem essa ideia de alternância eu acho não tem coisa melhor nós temos aqui tirando o feriado eu vou contar um episódio que teve dia 1º de junho abril é maio 1º de abril foi feriado na segunda-feira nós optamos como é feriado é o dia é lixo tem dia e hora e a gente recolhe de segunda a sábado domingo não recolhe nem feriado nós deixamos de recolher o lixo na segunda-feira começamos a recolher o lixo na terça-feira 7 horas da manhã fomos parar 9 horas da noite então você imagina o estresse que foi a cidade todo mundo reclamou que tinha lixo e não dava conta caminhão vinha tirava caminhão vinha tirava e não foi dando conta e essa terminou 9 horas da noite que são o pessoal da manhã o pessoal da tarde e da noite foi parar 2 horas da manhã então nós vimos que quando tiver feriado depois de domingo ou no sábado vai ter coleta então tem que ter coleta porque não pode ficar mais de 3 dias o lixo armazenado que nós não temos estrutura para resolver em tempo hábil então acaba ficando muito tempo e a população acaba ficando incomodada mas voltando à reciclagem então a reciclagem em dias alternados a gente vê perfeitamente segunda-feira é um dia muito tumultuado mas passou de segunda-feira é muito tranquilo não é tranquilo mas o lixo flui tranquilo é mais fácil então você vê que o lixo diminui na segunda-feira a gente recolhe 80 e poucos tonelados 90 toneladas e na terça para frente 55 toneladas então no feriado aí foi 110 toneladas foi um absurdo foi do pessoal ter que arrumar lanche e almoço e eles já ficam cansados a gente vai conversando com o jeitinho e o pessoal fala que eu converso e dou um nó na cabeça deles e acabam fazendo mas é sacrificante a coleta se for alternada vai ser perfeito eu acho que é o que a gente precisa caminhar para 2018 nós estamos fazendo um trabalho agora que são os ganchos que esse aí deve estar entrando no segundo semestre nós vamos distribuir um ganchinho primeiro nós fizemos um ganchinho de rede vimos que ficou caro e agora foi deram a ideia agora de um ganchinho de um ferrinho de 4.2 pintadinho de verde a pessoa coloca na casa dela e os moradores coletivos que são apartamentos eles tem que ter o contêiner aí nós vamos até precisar da ajuda sua porque nós não temos uma legislação para multar o pessoal do lixo ah, multa lá eu não tenho nada como fazer então a gente está pensando em alguma coisa de fazer uma proposição e estudar com vocês aqui e esse gancho seria nesse primeiro momento nós estamos pensando lá no Novo e Sosa lá na que já tem no Novo e Sosa não tem mas no fundão já tem coleta seletiva e no Cachoeirinha já tem então usar esse gancho lá para estar fazendo em Nova e Sosa vão ser o piloto desse novo projeto mas a tendência nossa é fazer coleta alternada dia úmido uma parte da cidade a outra parte seco a parte no outro dia úmido seco e úmido da cidade coleta seletiva mãe não sei se eu atendi respondi todas as perguntas deveador Antônio Elias próximo bloco parabéns Martino também porque quando busca soluções sinal que quer melhorar mas eu também fico com as palavras do Sábio que realmente tem que melhorar e é importante que vocês estão buscando soluções para melhorar é a questão do funcionário da limpeza na questão de proteção eles tem um kit de proteção igual a questão do varredor um kit dermatológico os caminhões do Sahai estão em perfeitas condições às vezes a gente vê alguém reclamar também que os caminhões às vezes tem uma prensa que não funciona caminhões contratados do próprio município do próprio Sahai então assim o que você pode ver também para melhorar essa situação eu vou respondendo ou professor Idalmina muito obrigado senhor presidente bem primeiro eu quero agradecer o Geraldão pela oportunidade dessa discussão desse querendo ou não acaba permeando alguns problemas do nosso cotidiano quando se fala na questão do lixo quero agradecer muito a sua presença Martinho e parabenizar pelo empenho a gente sabe o quanto é difícil tratar esse assunto dentro do município de Viçosa é realmente uma questão que merece destaque o empenho do senhor na tentativa de fazer realmente funcionar a coleta de lixo a questão da limpeza pública como um todo aqui no nosso município aí eu gostaria de pontuar algumas coisas primeiro eu vejo aqui com uma certa preocupação quando o senhor fala de uma possibilidade de utilização de capina química eu acho que o mundo está caminhando para um outro lado até mesmo nos alimentos que chegam nas nossas casas está se partindo muito para a agroecologia exatamente para poder colocar o mais distante possível das nossas casas os agrotóxicos os herbicidas então eu vejo aqui com uma certa preocupação o município querer de repente utilizar a capina química e um primeiro questionamento chegou para a gente em alguns momentos aqui eu acho que alguns colegas receberam vídeo mostrando a ocorrência de capina química na madrugada relatando que era no município de Viçosa a primeira coisa que eu queria saber se o senhor tem conhecimento se foi autorizado pelo SAAI ou o próprio SAAI estava praticando essa capina química um outro ponto em relação aos vestimentas do nosso trabalhador de SAAI quando eu falo vestimentas eu acho que o próprio SAAI trata como o EPI a roupa o calçado e eu notei várias pessoas às vezes sem a vestimenta do SAAI alguns com calçado desapropriado gostaria de saber se o SAAI está se empenhando em repor essas peças para o trabalhador que é uma garantia inclusive de segurança de proteção do nosso trabalhador de SAAI um outro ponto em relação ao protetor solar a questão do varredor está exposto ao sol o SAAI tem a preocupação de fornecer esse protetor solar para o servidor outra coisa peço só um minutinho senhor presidente poder finalizar aqui os questionamentos um outro ponto é que eu estou vendo em vários municípios durante a estação mais quente do ano os varredores fazendo seis horas corrida começando bem cedo para pegar a rua toda sem veículo porque aí você tem o ganho nos dois sentidos primeiro começa a trabalhar mais cedo não tem obstáculos nenhum para ele poder fazer a varreição porque não tem quase carro na rua e segundo reduzir a exposição desse trabalhador que fica exposto ao sol o tempo todo não sei se o SAAI já pensou nisso nessa possibilidade pelo menos na estação mais quente do ano fazer um horário diferente para os varredores no sentido de expor menos servidor ao sol inclusive vai até reduzir o número de atestados ao longo do ano um outro ponto ainda o senhor já colocou se o número de servidores está suficiente para poder fazer funcionar a limpeza pública do município um último ponto aí eu gostaria que o senhor fosse bastante sincero em relação a essa essa questão se o senhor tiver conhecimento o município tem algum interesse ou está em andamento a terceirização da limpeza pública ou buscando a parceria pública privada então são esses os questionamentos obrigado qual a palavra é a dor de J. Ron boa noite Martinho primeiro quero agradecer por estar presente com a gente bom Martinho minha primeira pergunta é o seguinte eu queria saber qual que é o porcentual enquanto que o SAAI cobre na cidade em relação à limpeza que nós sabemos vou dar um exemplo maravilhoso a rua de Acovidigal não varre não passa caminhão não passa nada são várias ruas que são assim infelizmente então tem rua em Nova Içosa eu falo que as pessoas vão na casa a gente vai para ver que hoje é um trilho infelizmente então as pessoas pagam impostos tem os direitos pagam impostos como qualquer cidadão da cidade claro que nós sabemos que são valores diferentes mas em relação a direitos são iguais quer saber qual o percentual que o SAAI cobre em relação à limpeza na cidade acabou só isso sim Brenda Sr. Martinho boa noite a gente tem que admitir duas concordar com o senhor duas coisas que o senhor falou os funcionários do SAAI fazem excelente serviço não consegue atender do jeito que gostaríamos mas dentro das possibilidades das suas instruções fazem um excelente serviço mas nós precisamos de mais e também precisamos claro de mais colaboração de cada um de cada bairro de cada prédio de cada casa de cada cidadão eu gostaria que o senhor explicasse rapidamente sobre o treinamento que vai haver com as diretoras e supervisoras de escola se não me engano uma parceria juntamente com o DEMA né que acontece essa semana não é isso gostaria que você falasse sobre esse treinamento da coleta seletiva que vai acontecer na estação Herve Portural vou ler aqui para o senhor o evento capacitação para o programa de coleta seletivo o SAA e a prefeitura de Viçosa convido para capacitação de diretores e supervisores escolares sobre o programa de coleta seletiva do município de Viçosa nesse dia 23 do 6 na estação cultural no mais parabéns Nova Viçosa falo por mim pelo DJ Ron vai ser parceiro do seu dos projetos de reciclagem e o que ele fala sobre as ruas de Nova Viçosa realmente em ruas que não recebem a visita mas os que estão lá onde eles estão o que eles passam fazem muito bem Martino eu vou aproveitar que a sua última fala é a minha não tem mais escrito eu gostaria de fazer duas perguntas para ser só bem simples descarte de pneus tem algum projeto para isso tem alguma parceria com alguma ONG na área ambiental para arrecadar fundos para esse sistema de reciclagem que está sendo implantado aqui as minhas duas perguntas são só essas alguma ONG na área ambiental que vocês tenham feito tem tentado fazer parceria ou tem procurado pensar nisso já procurando adquirir recursos para essa área pode começar a responder se o senhor quiser Antônio Elias a respeito do equipamento de proteção já respondendo o menino que ele me perguntou lá tem uma folha eu não vou saber o nome mas eu acho que é folha funcional então eles assinam eles recebem a bota recebeu tal bota tal dia é a luva não que a gente tem que para o pessoal do caminhão a gente fornece uma luva por semana e o pessoal da varrição é uma luva por mês mas o resto do dinheiro eles tem que assinar protetor solar eles recebem também eles assinam recebendo esse protetor então eles saem com bota com luva o pessoal do caminhão todo mundo bota luva é o equipamento completo roupa eles tem que assinar se ocorre de algum funcionário não estar usando no momento pode ser que a gente tem que chamar atenção ou mas a gente tem o controle que eles estão recebendo o material nós não estamos deixando de fornecer o material tá a respeito dos caminhões nós estamos trabalhando o máximo para manter as revisões em dia fazer todas é 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 porque se um caminhão tá fazendo a revisão o outro quebra a gente fica com o caminhão então acaba a gente tendo que fazer duas rotas é uma tarde uma de manhã e outra tarde pra salvar o caminhão que quebrou então hoje eu falo bem tranquilo que os caminhões estão com as revisões perfeitas estão é funcionando é é são frotas antigas mas as revisões estão perfeitas estão fazendo hoje hoje um tá lá trocando as molas então tão sendo feitas as revisões sim é é é nós temos eu tenho essa preocupação que nós tivemos um acidente até grave há seis meses atrás que veio até aferir um funcionário mas não foi que o caminhão tava estragado nem nada foi um percurso que era pesado e o caminhão não aguentou subir e voltou estava chovendo na hora ele deslizou um pouco e voltou na perna do funcionário graças a Deus ele tá bem é o Rumão ele é até funcionário da prefeitura eu mando um abraço pra ele lá porque é um cara que sempre vestiu a camisa e quer voltar pro Parredal que eu acho quebrou a perna toda e fala não eu vou voltar pra lá eu quero eu gosto de lá e gosta ele faz por amor não é ah é o dinheiro lógico que ele ganha mas ganha pelo trabalho mas pelo pelo amor que ele tem todo mundo conhece todo mundo brinca com ele é minha torcida é pra ele voltar é vamos lá eu EPI eu respondi a respeito da capina química esse aí de 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 pulverizador eu recebi as imagens não tem nada a ver com o SAI nada a ver pode ser algum morador alguma coisa o SAI não tem responsabilidade nenhuma em capina química é protetor solar já foi horário corruído aí é uma discussão que que lá é eu acho muito difícil que eles foram contratados oito horas o pessoal do pedal eles fazem seis horas mas lá no congresso já está tramitando que o gari ele tem que trabalhar seis horas risco é qualquer funcionário ele ele pode esperar a chuva o gari tiver caindo um pé d'água ele sai à rua para pegar o lixo não espera não ele porque o lixo ele é muito dinâmico todo dia ele tem que recolher se ele parar um dia de recolher ah está chovendo hoje eu não vou sair ah não por causa das seis horas ele sai à rua debaixo de chuva e recolhe o lixo a respeito da varrição eu acho muito difícil a gente conseguir isso porque é o ministério acompanha a gente muito de perto então tinha que mudar a lei não é tão simples isso é opinião minha tá oi pois não porque já existem alguns municípios aí claro é o regime de contratação que de repente não é o mesmo mas se você tiver um edital de concurso para oito horas isso não quer dizer que tem que fazer oito horas pode fazer seis horas corrida e isso pode ficar à disposição de acordo com a preferência do chefe do executivo a minha preocupação é só a questão do horário à tarde então por exemplo Martim no período mais quente do ano de repente fazer a sugestão para eles alguns até já me falaram sobre começar seis ou um pouco antes o que aí faz até meio dia para para o almoço pega mais duas horas uma hora e meia faz as oito horas mas começando um pouco mais cedo exatamente para evitar esse sol mais forte durante o verão esse pessoal das seis já pegam já um do motivo que eles pegam é porque quando você pega mais cedo você não tem o carro o trânsito do carro eles já pegam já às seis vão até às onze voltam ao meio dia e vão até às três então esse horário por causa da tarde ser mais quente eles já pegam já terceirização esse estudo existe a gente sempre coloca no papel se é vantajoso ou não eu acho que hoje eu acho que a coleta hoje mesmo com os defeitos mesmo com os problemas que a gente tem com o caminhão quebrando e tal nós não deixamos de recolher o lixo o caminhão quebra eles fazem hora extra eles dão os pulos deles mas eles eles vessem a camisa então eu acho que hoje a respeito da coleta eu acho que eu manteria porque se você terceirizar você tem que pagar um pouco a mais porque se a gente faz enxugando os gastos imagina um terceirizado faz enxugando os gastos mas tem um lucro então é difícil essa é a opinião minha mas existe o estudo sim não está fora de cogitação não tá DJ Rony lá no bairro eu tenho que você tem que me passar a rua que está tendo problema lá porque as motinhas vieram para isso recolher em lugar onde o caminhão não tinha acesso mas lá ainda tem lugar que tem o pessoal da varrição que está ainda buscando com o carrinho de mão eles buscam ou no carrinho ou no container isso existe ainda mas nós estamos pensando em acabar com isso a motinha recolher em todos os lugares da rua para dar certo a reciclagem aí você tem que recolher porta a porta para a pessoa entender que nós estamos pegando na porta para não ter eu tenho que colocar lá naquele tambor aquele tambor cai lá faz aquela bagunça que o cavalo vai a vontade nossa é acabar com os tambores acabar com os containers e pegar de porta em porta porque aí não tem a bagunça diminui a necessidade da varrição toda semana nós temos que perto do açougue lá nós temos que ir lá e dar uma atenção especial porque o tambor cai a morro baixo espalha lixo tem que varrer tem que guardar as meninas vão lá fazem isso mas parece que fica passa dois dias está lá de novo lá então a ideia nossa de recolher porta a porta é para diminuir a bagunça não o transtorno que existe naquele lugar a respeito da capina nós estamos em um período mais seco mas me passa lá a rua que eu vou tentar atender nós estamos com uma pessoa fazendo a capina tem um funcionário do Sahai que está de férias esse dia mas ele fica responsável de atender algumas ruas eventuais eu não consigo atender todo mundo mas vai pedindo eu vou conseguindo atender um ou outro e tem o pessoal lá da Nova Sosa também que é o pessoal da água e esgoto que eles tem uma roçadeira lá que eles limpam a caixa d'água e quando tem um tempinho eles dão ajuda lá para a gente também Germano e ah tinha que lembrar o nome dele mas vai saber que eu falei da reunião a reunião já é um plano a respeito da reciclagem do trabalho que vai ser feito em forma dos ganchos que estão vindo é um trabalho já para plantar o gancho e em 2018 a gente conseguir fazer a reciclagem em Viçosa tudo você tem que fazer um trabalho nas escolas e fazer um trabalho de divulgação para depois conseguir implantar um projeto que ele é bem não é ambicioso mas ele é bem complexo porque acaba fazendo a reciclagem se a pessoa colocar o lixo ele vai naquele dia junto com a reciclagem lá em Itaúna eu percebi muito que o pessoal abria na hora que o caminhão chegou tinha muito material que não era para estar indo então eles fazem de tempos em tempos dois, três meses eles vão vendo o caminhão e falam assim opa esse bairro nós vamos ter que fazer um trabalho de novo eles estão voltando de novo a colocar lixo orgânico no dia de reciclagem então eles fazem esse trabalho continuamente lá Mequilo é onde entende minha letra aqui o pneu o pneu o pneu é Mequilo a respeito do pneu o aterro o aterro o aterro não pode aceitar pneu mas sempre passa um ou outro ele passa desapercebido lá e acaba chegando no aterro só que a gente separa e lá então a fiscalização até chegou lá e viu e falou só mas do jeito que vocês estão fazendo ok fica separado no lugar coberto e tem muita gente que tem propriedade rural que necessita do pneu fazer uma contenção de barragem fazer uma contenção de barranco e eles acabam pegando com a gente esse pneu e a maioria do pneu a verdade que as próprias empresas pegam esse pneu e levam para fora onde nós não temos parceria nenhuma não tem como nem buscar essa parceria tem tem que trabalhar tem que olhar que eu acho que consegue suas considerações finais eu queria agradecer o convite não sei se eu consegui esclarecer as perguntas tanto para vocês e vocês que são tanto a televisão que está levando para os ouvintes mas vocês são o elo direto com a população eu queria agradecer principalmente o pessoal que trabalha com a gente é um pessoal assim eu passo aperto com eles eles me me maltratam me fazem me apertam e fazem mas assim são muito bacanas eles vestem a camisa quando eles entram no caminhão eles esquecem de mim um pouquinho e vão e resolvem o problema eles vestem a camisa o pessoal da varrição o pessoal cobra muito das meninas em termos de varrição mas olha um pouquinho para o lado delas elas estão varrendo o que está sendo pedido a elas e elas não estão conseguindo a mais porque o percentual é baixo de gente então eles quando alguém me pede eu falo com a pessoa daquele bairro dá atenção lá naquela rua vai lá mas nós temos esse problema de avarrição mas não culpa das meninas as meninas são não só das meninas como dos rapazes também tem uns rapazes na varrição tem duas pessoas que estão me ajudando muito que é o Dimas que no aterro sanitário que é é um parceiraço nosso e o Gilberto que é da prefeitura que está como chefe de sessão nossa lá também que assim precisou ele vai para a rota precisou isso ele faz ele corre atrás que é dele também é da turma da prefeitura que veste a camisa já tem 30 anos é da época que jogava lixo para cima do caminhão não no prensa é o pessoal da coleta que e o pessoal administrativo todo mundo esquece do administrativo está lá quietinho lá quietinho mas não anda sem ter eles lá em cima porque uma coisa eu aprendi é lá tudo tudo demora tudo é burocrático tudo eu dependo eu quero fazer isso eu quero eu preciso fazer isso tudo é burocrático tudo a gente precisa passar por demanda lá dentro passar por assessor jurídico entrou uma agora que ele fica na minha cola o tempo inteiro eu falo não você não pode fazer isso você não pode e fica me controlando mas assim a longo prazo para a gente no SAH é muito bom porque a gente não vai ser questionado futuramente então agradecer a paciência sua não é fácil de estar coordenando eu sei que tem reclamações e são justas a gente consegue a gente não está fugindo que nós estamos deixando ah nós estamos achando a cidade maravilhosa nós estamos sem trabalhar não nós estamos trabalhando sim mas com a limitação muito obrigado muito obrigado uma boa noite a todos nós te agradecemos Martim e você fique à vontade para ficar para se retirar vamos agora para a extraordinária eu desculpa explicação pessoal algum inscrito não tendo mais inscrito encerra essa sessão e vamos para a extraordinária vamos para a oitava reunião extraordinária o secretário para a leitura do projeto de lei 0 0 é isso mesmo 0 0 18 de 2017 isso fala sobre subvenções sociais se já está atrasada a gente precisa fazer duas extraordinárias por causa disso o nosso colega na discussão tá bom na discussão eu sou eu vou falar não está ainda não vai projeto de lei número 18 2017 primeira votação prefeito municipal dispõe sobre a concessão de subvenção social as entidades para o exercício de 2017 e da outras providências em discussão professor Edelmino muito obrigado senhor presidente peço permissão para fazer discussão daqui mesmo primeiro quero falar da importância de se aprovar o projeto nesta noite eu acho que decisão muito bem tomada de fazer uma extraordinária para esse fim as entidades têm procurado muito as subvenções pedindo esclarecimento eu acho que todo vereador já foi abordado por alguma entidade em relação a aprovação dessas subvenções e já claro antecipo aqui meu voto favorável e aí eu quero parabenizar alguns vereadores dessa casa desculpe se eu não faltar com algum mas eu me lembro muito bem aqui das reuniões que aconteceram Antônio Elias Tote DJ Rony reunindo com as entidades nessa casa para poder prestar Geraldão desculpe Geraldão Geraldão que inclusive se empenhou muito para que esse projeto viesse hoje para discussão e votação então parabenizo os colegas realmente é necessário a aprovação desse projeto tem entidade novos colegas que já fizeram até empréstimo infelizmente para poder ir pagando já as despesas que vieram acumulando ao longo desse tempo e que hoje realmente a gente aprovando esse projeto a gente vai permitir que as entidades consigam colocar em dia a questão financeira muito obrigado com a palavra o vereador Sábio José obrigado senhor presidente é importante dizer que esse projeto que está sendo apreciado aqui ele trata de entidades só da assistência social da saúde e da educação o restante das entidades cultura esporte desenvolvimento e por aí vai eles vão sofrer um chamamento público como reza a nova lei que entrou em vigor a partir desse ano é importante dizer que até o ano passado todas as entidades vinham em projetos de lei como esse só que agora houve uma mudança federal mudança é bom sempre lembrar que foi anunciada que os municípios tinham que se adequar que as entidades tinham que se adequar então não foi nenhuma surpresa embora toda mudança normalmente gere algumas dúvidas é natural então dizendo isso só para deixar bem claro porque às vezes nós estamos questionados a câmara votou o projeto de subvenção mas a minha entidade esportiva ainda não recebeu a sua verba então não estamos tratando de esporte a minha entidade da cultura não recebeu a verba não estamos tratando de cultura estamos tratando de assistência social educação e saúde e só também senhor presidente para dar uma satisfação para todas as pessoas esse projeto ele chegou aqui na CCJ da qual eu faço parte e a CCJ fez um questionamento ao executivo sobre uma entidade que estava no projeto que pela legislação federal a CCJ ficou em dúvida se ela poderia ou não receber a subvenção social e questionamos o executivo sobre o executivo fez lá uma retratação viu que realmente aquela entidade da maneira que estava não poderia receber a subvenção deixando bem claro que ninguém está fazendo aqui julgamento da importância da entidade não é isso é só uma questão legal de poder ou não receber e aí assim que o executivo devolveu esse projeto na quarta-feira passada véspera de feriado a secretaria legislativa entrou em contato com a CCJ nós imediatamente vendo que a entidade tinha sido excluída do projeto demos o parecer favorável eu tive a sorte de encontrar ontem o vereador Helder aqui na casa e pedi a ele que agilizasse na comissão de finanças e orçamento e ele prontamente assim o fez assim como as demais comissões que precisavam de aparecer nesse projeto eu acho importante vereador Helder falar isso que às vezes pode parecer que é morosidade da nossa parte e foi simplesmente uma observância da lei que no caso específico o próprio executivo viu que realmente aquele projeto inicial não procedia e fez as devidas correções tá seu presidente então é importante dizer isso se esse projeto chegou aqui nessa casa corretamente na última quarta-feira quinta e sexta feriado a gente tá conseguindo votar na terça-feira eu acho que isso é uma satisfação que a gente dá a contento pra todas as entidades e mais pra todos os beneficiários dessas entidades muito obrigado o projeto tem discussão o equipe presidente eu não fiz par da reunião também sou da comissão mas eu queria parabenizar você o sábio desculpa sábio parabenizar você e Geraldão que realmente empenhou e agora também parabenizar Helder que fez todo o Alos que fez todo o trabalho rápido aí pra realmente que essa entidade venha receber e venha cumprir todas as suas demandas durante o ano então parabéns vocês vereadores projeto em discussão Brenda senhor presidente eu só gostaria a título de esclarecer as pessoas que estão em casa sobre este projeto só mesmo esclarecer todo mundo já falou o que tinha a falar eu concordo com tudo que foi dito são valores que o executivo a prefeitura repassa a certas entidades que tem as documentações e serviços legalmente prestados no município e aí elas fazem seus trabalhos se você está um de cada um ou dois aqui de cada secretaria só pra população que estiver em casa saber do que a gente da importância que está de quem são as entidades que recebem por exemplo da assistência social nós temos a Rebusca temos a Pai lá nos Velhinhos Móble da Educação a gente tem a POV lá de Nova Viçosa o Centro Educacional Infantil Miriam de Oliveira Fernandes a Cresce Maria João de Deus da Secretaria de Saúde a gente tem a Sovipa a Comunidade Terapeuta Divina Providência Casa do Caminho Associação Dontológica Jesus é o caminho só pra vocês ficarem sabendo a gente tem todas as justificativas pela demora desse projeto mesmo ter vindo pra cá e depois dos trâmites que foi feito aqui mas a população que saiba que é dinheiro de recurso próprio nosso nosso imposto que vai pra essas entidades seríssimas que prestam um serviço magnífico e é só isso obrigada projeto em discussão projeto em primeira votação vereadores favoráveis permaneçam como estão projeto aprovado em primeira votação vamos agora pra a nona extraordinária por favor seu secretário projeto de lei número 18 de 2017 segunda votação prefeito municipal dispõe sobre a concessão de subvenção social das entidades para o exercício de 2017 e da outras providências projeto em discussão em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão projeto aprovado segunda votação presidente como representante da comissão de Constituição e Justiça eu peço a dispensa da terceira votação em discussão e em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão projeto aprovado esgotando a pauta inserça a reunião extraordinária boa noite a todos e aí 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 E aí